Eu posso ser a justiça Eu posso ser um cantor de um canto pela metade Eu posso ser infiel, romântico, sem maldade Posso ser a esperança extraviada no destino Um espírito que nasce em qualquer lugar Eu posso ser eu, eu posso ser você, eu posso ser nós Tudo que eu não posso ser, o dono da verdade Eu posso ser eu, eu posso ser você, eu posso ser nós Tudo que eu não posso ser, o dono da verdade Kim Marques Eu posso ser a justiça, a desonestidade Eu posso ser o bem, eu posso ser a maldade Eu posso ser um cantor de um canto pela metade Eu posso ser infiel, romântico, sem maldade Posso ser a esperança extraviada no destino Um espírito que nasce em qualquer lugar Tudo que eu não posso ser, o dono da verdade Eu posso ser eu, eu posso ser você, eu posso ser nós Tudo que eu não posso ser, o dono da verdade Eu posso ser eu, eu posso ser você, eu posso ser nós Tudo que eu não posso ser, o dono da verdade Eu posso ser, eu posso ser, eu posso ser, eu posso ser Eu posso ser, eu posso ser, eu posso ser, eu posso ser Eu posso ser, eu posso ser, eu posso ser, eu posso ser, eu posso ser